MÚSICA MÚSICA E na segunda pela matemática com vocês A P.I. MÚSICA Atenção 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 A gente regressa São cinco São quatro São três São dois Vamos viver as emoções Dormir o musical Uma sintonia entre fogos e música São vocês Fogos WP Fogos WP Presente nas melhores festas do Brasil MÚSICA 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 Salmo e na morte são descobertos, sou casado onde eu sou certo O Deus de agora é muito esquisito, mas as forças de noção dos caminhos Mas que eu me aviso aqui, nem para mim, só moça de luz, meu Deus mais liso Eu sou uma minha mulher, fizemos combinação, todo o casal e ela não vai pôr O salmo passa a mulher, bate em todo o salmo, que vem e ela fica em um pão Eu sou uma minha mulher, fizemos combinação, todo o casal e ela não vai pôr Ah, já está ficando, relaxa, vai pra cima e foca abaixo Uma salmo de palma de música! Aplausos Aplausos Aplausos